E o nosso programa em tuas mãos hoje veio até o centro de Teresina, nós estamos na paróquia de Nossa Senhora do Amparo. O nosso objetivo é mais uma vez conquistar bons conselhos com o padre, desta vez, padre José de Pinho. Padre, nós estamos falando, nós queremos entender mais sobre o que é a direção espiritual. O senhor pode começar falando para a gente, dando um conceito para o que é a direção espiritual? Bem, para quem caminha existe uma meta e muitas vezes quando ficamos desorientados, nós buscamos alguém que nos oriente, que nos direcione. Na verdade, isso é a direção espiritual, é um ministro ordenado ou uma pessoa de uma maturidade maior que possa nos orientar com relação a uma meta a atingir. Normalmente, isso acontece no plano espiritual, daí o nome direção espiritual ou orientação espiritual. Mas o senhor também comentava nos bastidores de que a direção espiritual, ela tem por natureza um dirigente nato, não é isso? O senhor pode comentar para a gente? Na verdade, o grande guia espiritual da igreja é o Espírito Santo, ele procede do pai e do filho. Ele que é o diretor espiritual por excelência, aquele que guia, ele é a alma da igreja, como nos diz de fato o canto. Porém, nós, ministros ordenados, nos valemos dos seus dons para enriquecernos. E aí também nós podemos, dentro das nossas possibilidades, do nosso conhecimento, da nossa experiência, oferecer também luzes para aqueles que nos procuram. Mas direção espiritual não é a mesma coisa que confissão, não é isso? O senhor pode esclarecer para a gente? Na verdade, a confissão é um elemento importante na vida do cristão. O tempo que nós cometemos fraquezas, isto obstrui a nossa relação com Deus, nós procuramos o sacerdote, confessamos os nossos pecados e, sinceramente, arrependidos, obtemos dele o perdão dos nossos pecados e, depois, uma penitência. A direção espiritual, ela se dá, sobretudo, quando, num determinado momento da nossa vida, nós não temos um norte bem definido ou temos um norte, talvez, definido, mas não temos os meios, uma experiência adquirida para chegar a ele. Então, nós buscamos estas pessoas a que eu me referi, ministros ordenados, pessoas de uma maior maturidade, que possam nos dar uma experiência e nos orientar com relação ao caminho que devemos seguir. E como é que essa direção espiritual fortalece pelo lado dos sacerdotes? Como é que eles conseguem, como é que o senhor consegue crescer espiritualmente abraçando essa missão? No seminário, nós somos aconselhados a ter um diretor espiritual. Esse diretor espiritual é quem vai dar para o seminarista, digamos assim, as coordenadas de sua formação espiritual. É com ele que nós nos orientamos, é com ele que, de alguma forma, nós expomos as nossas dificuldades, os medos, algumas coisas que temos. E ele vai nos abrindo os caminhos, vai nos oferecendo luzes e aí nós vamos caminhando espiritualmente. Então, essa experiência já começa no seminário. E à medida que nós vamos orientando, nós vamos adquirindo essa experiência. Quando somos ordenados sacerdotes, nós aí passamos de alguma forma, com essa experiência adquirida no seminário, a orientar também a quem nos procura. E a nossa fonte, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus e a Eucaristia. E pelo lado dos cristãos, fiéis, católicos, como é que o cristão, como é que o fiel cresce, amadurece, evolui, buscando essa direção espiritual? Nas nossas igrejas, no centro, muitas pessoas nos procuram para a confissão e muitas vezes para a orientação espiritual. Essa orientação espiritual é, como nós falamos, uma fonte importante na vida do cristão. É um instrumento do qual Deus se vale para orientar muitas pessoas que estão desnorteadas ou que se encontram em crise de fé ou em outros momentos de tribulação na sua vida e ficam desorientados. Então, é nesta hora que a igreja orienta ou coloca à disposição a direção espiritual. Em muitas instituições, casas de formação, também existem orientações espirituais, aconselhamentos. Tudo isso faz parte dessa nossa caminhada cristã. Por fim, eu gostaria de lhe perguntar quais são os seus bons conselhos para que nós possamos buscar o perfil adequado de diretor espiritual. Eu acredito que, inicialmente, ele tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé, porque nós só podemos orientar aqueles que nos procuram, neste particular, se a nossa fé, de fato, ela é fortalecida pela ação do Espírito Santo e é alimentada pela nossa prática, pela nossa prática de oração e a prática da caridade também. Então, você escolhe um padre dependendo, naturalmente, das facilidades que você terá, do acesso que lhe será possibilitado, se aquele padre tem um horário para atendê-lo, se ele é solícito. Então, são elementos fundamentais para que nós encontremos ali os instrumentos para criar um feedback, ou seja, aquele que procura a orientação espiritual e aquele que se vai além da ação do Espírito Santo, é solícito aquele que o procura. Padre Zé de Pinto, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus bons conselhos. Então, acredito que é isso. Precisou? Corra e busque o seu diretor espiritual. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre ao programa. Eu diria que, nos dias de hoje, o diretor espiritual é útil e necessário. Então, sempre vamos procurá-lo. Na medida do possível, estamos aqui para atender a quem nos procurar. O programa em tuas mãos continua.